Vamos falar agora da área da matemática na BNCC. Lembra daquela estrutura do ensino fundamental? Nós temos a área do conhecimento e o componente curricular denominado matemática. A BNCC vai definir a partir disso as unidades temáticas, os objetos de conhecimento e as habilidades que nós temos que trabalhar em cada ano. O foco do ensino de matemática na BNCC é o letramento matemático e os processos matemáticos, que nós vamos entender nos próximos slides. O método de ensino não fica claro. Este fica a critério do professor. Ele pode escolher as diferentes maneiras para propiciar experiências matemáticas aos alunos. Em primeiro lugar, os alunos precisam entender a importância da matemática. Afinal, ela está em todos os lugares e nós precisamos dela o tempo todo para calcular, estimar, ordenar, comparar, medir e etc. Portanto, ela é indispensável em nosso dia a dia e garante, inclusive, o exercício da cidadania. Um dos focos do ensino de matemática na BNCC é o letramento. Assim como existe o letramento na época da alfabetização da criança, o letramento também está presente na matemática. É o uso social da matemática. Então, é o desenvolvimento de competências e habilidades como raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente. Resolver problemas, elaborar hipóteses e aplicar a matemática em diferentes contextos. Sabendo que ela é fundamental para a atuação humana no mundo. O outro foco são os processos matemáticos, ou seja, matemática em prática. É o domínio desses processos de resolução de problemas, de investigação, de criação a partir de cálculos matemáticos, de interpretação a partir da matemática. É o uso, é a habilidade de usar, de saber utilizar todos os conceitos, conteúdos e procedimentos em seu dia a dia. A BNCC também traz competências específicas para o ensino de matemática no ensino fundamental. E a primeira é reconhecer que a matemática é uma ciência humana. Ela é fruto da necessidade humana. O homem a criou para resolver problemas do seu dia a dia, como a contagem de animais, como a troca, a compra, a venda. E ela é uma ciência viva, que continua em movimento, que permite novas descobertas. A segunda é justamente a capacidade de usar os conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo com aqueles processos matemáticos que nós vimos no slide anterior. A terceira competência é a capacidade de articular os diferentes conceitos e procedimentos dos campos da matemática, que nós iremos a seguir. A aritmética, a álgebra, a geometria, a estatística e etc. Muitas vezes o aluno sai da escola dominando apenas ali as operações fundamentais. Adição, subtração, multiplicação, divisão. Isso quando sai com esse domínio, que é algo raro nos dias de hoje. Mas a BNCC propõe que ele vá além dessas operações fundamentais e domine todos os conceitos de todos os campos da matemática. A quarta competência é saber lidar com as informações matemáticas no dia a dia. Saber investigar, organizar, comunicar informações, saber interpretar quando pega um gráfico, uma planilha, o próprio olerite, a conta de água, a conta de luz e etc. A quinta competência vai falar sobre o uso dos processos e ferramentas matemáticas. Então, o cálculo mental, o uso de uma calculadora, o uso de programas e aplicativos digitais. Várias estratégias e ferramentas para que ele possa utilizar a matemática com segurança. A sexta competência vai falar sobre a capacidade de enfrentar os problemas do dia a dia em diferentes contextos. E mais do que isso, aprender a registrar questões que envolvam a matemática e representar isso. Com gráficos, tabelas, esquemas, a linguagem adequada também, a argumentação adequada dentro do campo da matemática. A sétima competência vem exigir do aluno um compromisso com as questões sociais. Então, por exemplo, o meio ambiente, o trânsito, a valorização do idoso, a diversidade ética, cultural. Então, a capacidade dele participar de projetos, discutir soluções, sempre respeitando a diversidade de opiniões sem preconceitos de qualquer natureza. E a oitava competência, pede que o aluno seja capaz de interagir com seus colegas de forma cooperativa. A capacidade de trabalhar juntos, por isso a estratégia de projetos é muito interessante para desenvolver essa competência. Então, a turma é selecionar um problema presente na escola, presente no bairro, levantar hipóteses, pensar em soluções e trabalhar todos juntos em prol de um produto final. Vamos falar agora sobre as unidades temáticas. A criança precisa aprender a reconhecer e interpretar os números que aparecem nas casas, nas placas dos carros, nos códigos, nos preços do mercado e outros mais. Leitura, escrita, comparação e ordenação de números. Aqui nós trabalhamos o algarismo, a escrita por extenso, as ordens, as classes, todo o sistema de numeração decimal. Resolução de problemas usando as quatro operações, adição, subtração, multiplicação e divisão, envolvendo diversas estratégias e ferramentas. E a noção de fração. Algebra, tem por finalidade, desenvolver o pensamento algébrico, antes trabalhado somente a partir do sexto ano. Mas não se preocupe, pois não se trata de equações e sentenças com aquele monte de letras e números. E sim de identificar e criar regularidades e padrões de sequências de números ou figuras. Aqui vamos trabalhar as ideias de generalização, igualdade e equivalência. Por exemplo, apresentando uma soma, mostrando que a ordem das parcelas não altera o resultado. Ou apresentando uma sentença simples e pedindo para a criança encontrar o número oculto. Aqui podemos também mostrar as operações inversas, visto que 4 mais o número oculto é 6, 6 menos 4 é 2, então 6 menos 4 é 2, 2 é o número oculto. Podemos pedir para a criança descobrir o padrão e continuar a sequência, como nessa sequência com múltiplos de 2. Ou, no caso de crianças menores, podemos trabalhar com formas e cores, pedindo para ela continuar a sequência ou criar novos padrões e novas sequências. Geometria. Vamos trabalhar posição e deslocamento no espaço. Portanto, podemos utilizar mapas, malhas quadriculadas e até o jogo Batalha Naval, que vai utilizar coordenadas. Formas bidimensionais e tridimensionais. Então, por exemplo, o círculo, o quadrado, o triângulo e depois a esfera, o cubo, a pirâmide e assim por diante. Simetria. A igualdade dos lados numa figura. Representações de espaços conhecidos, como a casa ou a escola, levando as crianças a produzirem mapas, plantas e croquis. Grandezas e medidas. A criança deve aprender a identificar e utilizar as diferentes unidades de medidas em seu cotidiano. Massa. Massa. Nós podemos trabalhar com o peso das coisas, com uma receita ou até mesmo com o peso das crianças. Comprimento. Tempo. Podemos pedir para que elas meçam os diferentes objetos da sala ou de sua casa e façam comparações, façam conversões e também o próprio tamanho da criança. Tempo. Podemos trabalhar com relógios, calendários e capacidade. Os litros, mililitros e etc. Probabilidade e estatística. O objetivo dessa unidade temática é promover a compreensão de que nem todos os fenômenos são determinísticos devido à existência do acaso. Nós vamos trabalhar o conceito de probabilidade que inclui eventos certos, prováveis, improváveis e impossíveis. Como na previsão do tempo, por exemplo. É a matemática da incerteza, afinal no dia a dia lidamos mais com a estimativa do que com a precisão. Como exemplos de atividades, podemos citar a formação de números. Quantos números de dois algarismos podem ser formados utilizando apenas o 2, o 6 e o 8? Nós podemos fazer fichas manipuláveis para que a criança faça as possíveis combinações e depois os seus registros. Também a atividade de sorteio. Você pode levar para a sala de aula um saco transparente com 8 bolinhas azuis e 2 vermelhas. E perguntar, o que é mais provável sortear? Uma bolinha azul ou vermelha? É certeza tirar uma bolinha de dentro do saco? Seria possível ou impossível tirar uma bolinha verde? E no lançamento de dados. Qual a probabilidade de lançarmos o dado e obtermos o número 4? Uma em 6, já que o dado tem 6 faces. Em relação à estatística, é muito simples. Podemos trabalhar com a interpretação de gráficos e tabelas que aparecem na internet, nos jornais, nas revistas. Ou construir com as crianças. Por exemplo, a partir de uma pesquisa de gostos da turma. Qual o sabor de sorvete preferido da turma? Qual é a cor preferida da turma? Qual o esporte preferido da turma? Enfim, as possibilidades são infinitas.